IBTV recebe o empresário e CEO da Média Vida Brasil, Magno Mascarenhas. Obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite, fico feliz de estar aqui com vocês. Para iniciar nosso bate-papo, gostaria de apresentar e falar um pouquinho mais sobre a trajetória da operadora Média Vida Saúde, 21 anos. Pode falar para nós. Então, a trajetória da gente se confunde um pouquinho com a minha história particular. São 17 anos de caminhada já nessa área de saúde suplementar. A gente vem há muito tempo nessa jornada e há três anos atrás eu tive a oportunidade de comprar essa marca chamada Média Vida. Ela inicialmente se chamava Média Vida Saúde, eu a transformei em Média Vida Brasil porque já era um sonho nacionalizar um plano de saúde para levar atendimento a todas as regiões do Brasil. Como nordestino, a gente vê a grande dificuldade que o povo, principalmente do Nordeste, sente com relação a opções de plano de saúde. E por isso que a Média Vida passou a se chamar, no finalzinho do ano de 2020, Média Vida Brasil, carregando já o sobrenome nacional da gente do Brasil, com o intuito de nacionalizar o projeto mesmo. Então, a caminhada tem seguido a passos largos. E os estados que vocês atuam? Hoje nós já estamos em seis estados do Nordeste e já estamos entrando no Sudeste. Então, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Maranhão e Piauí, no Nordeste brasileiro. E o estado do Rio de Janeiro também já contém atendimento na Média Vida Brasil. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o diferencial, né? Sobre as clínicas próprias. Comenta um pouquinho para nós. Então, a gente criou um modelo de atendimento que a gente tentasse levar para o beneficiário um modelo mais humanizado, né? Diferente do que a gente tem visto no modelo geral. Um tratamento mais humanizado, mais próximo, não só do empresário que precisa de uma composição próxima com a gente, mas também daquela pessoa que está na ponta, precisando do atendimento. Dentro dessa perspectiva, a gente criou uma rede de atendimento mista, diferente do que o mercado está tentando trabalhar hoje. A gente vê muito no mercado um movimento de verticalização de rede, né? As pessoas sendo atendidas sempre prioritariamente em rede própria. A gente não trabalha só dessa forma. A gente trabalha com uma rede própria e a rede também é a rede de mercado. Aquela rede que é conhecida, aquela rede que o cidadão já conhece na cidade dele. Então, a Média Vida tem essa característica de transformar a sua rede em rede mista. E fala um pouquinho sobre os planos de vocês. É só empresarial? Ele tem individual? Então, nós temos todos os tipos de plano, para todos os tipos de cobertura, tanto do individual como do coletivo para adesão e o corporativo também, para acomodações de enfermaria, para acomodações de apartamentos, produtos apenas ambulatoriáticos, cobertura para obstetrícia. A gente tem todos os tipos de produtos. Basta o cliente escolher qual é aquele que ele se encaixa melhor para poder aderir. E o crescimento foi de 30% durante a pandemia. Conta para nós o segredo. Ah, então. A gente... Foi uma surpresa, porque a gente já tinha se posicionado no mercado antes da pandemia acontecer, enquanto operadora opção no mercado brasileiro para poder combater as operações mais caras. Então, eu já me posicionava no mercado enquanto um player que trazia save financeiro para os empresários, levando atendimento de qualidade. Quando a pandemia veio, a primeira coisa que o empresário fez foi fazer a conta no papel aonde ele conseguiria economizar, mantendo o benefício do seu funcionário para que o funcionário não perdesse o benefício. E o benefício mais caro que a gente tem hoje dentro de uma empresa é o plano de saúde. E aí, quando eles pensaram nisso, a média de vida já estava posicionada e foi aí que a gente deu um bonde, já estávamos preparados. E nos últimos dois anos foi um crescimento superior a 1.500% nos dois últimos anos juntos. Então, a gente cresceu muito. Saímos de uma inauguração em março de 2019, quando nós mudamos a marca, para alcançar agora, neste ano, mais de 60 mil clientes. Nossa, parabéns! Obrigado! Fica aqui o convite, o Magno Mascarenhas, ele estará conosco a partir desse programa, mais quatro programas, nosso convidado falando sobre saúde. Vamos tirar todas as dúvidas dos telespectadores. Muito obrigada! Eu que agradeço. Contem comigo a partir de agora. No programa dessa semana, vamos conversar com Ivone Vieira, contadora e mentora. Tudo bem, senhora Ivone? Olá, tudo bem? E antes de mais nada, me chamou muito a atenção, dando uma olhada aqui no seu currículo, essa questão do perfil a respeito daquele que não que só nega o imposto, mas que propicia, se vale, da evasão de divisa do país. Não sei se está correto, né? Divisa, né? É, a evasão fiscal, ela pode ser olhada dentro do território nacional e fora do território nacional. E aí, o contribuinte, ele utiliza de ferramentas e das lacunas, que são as falhas da legislação estabelecidas pelo direito tributário, para ele usufruir de uma redução de carga tributária. E aí, a gente vê nessa seara aí aquele contribuinte que prejudica a questão da arrecadação, mas bem colocada a sua condição com relação àquele que paga seus tributos em dias, que é o que a gente denomina de que ele precisa ter uma percepção da recompensa positiva para que ele possa estimular essa seara aí da quebra das fronteiras da arrecadação legal. A senhora estudou o perfil, o comportamento desse indivíduo. Então, provocar a evasão fiscal, se valer da evasão fiscal, não é uma cultura do país. É, muitos imaginavam que a evasão fiscal, ela é caracterizada pelo comportamento da nação. E o brasileiro, ele tem aquele certo jeitinho. Então, muitos estudos tentavam comprovar que o que influenciaria na evasão fiscal seria o comportamento do contribuinte. Na verdade, os estudos têm demonstrado que outras variáveis, para além de cultura, são as principais impactantes no comportamento para que ele possa usufruir da evasão fiscal. Estudos esses que têm sido realizados em países desenvolvidos e agora no Brasil, com um estudo que a gente publicou recentemente na revista da Universidade Federal de São Paulo. É, não, é um tema muito interessante, um tema profundo, que esclarece, porque a gente não tem muitos técnicos, muitos profissionais falando sobre isso. E a sua, qual é a sua formação hoje? Eu sou contadora, sou especialista em contabilidade, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em contabilidade e pesquiso na área comportamental voltado para as práticas do que leva o cidadão brasileiro a evadir fiscalmente. Claro. E para finalizar, sim, senhora Ivone, quais as maiores dificuldades hoje do empreendedor com relação às leis e às regras aplicadas? Bom, as normas brasileiras, elas são complexas, robustas. O brasileiro, ele gasta em média 13 mil horas para cumprir com as suas obrigações no Brasil. Isso gera um custo de conformidade tributária, que quem paga é a sociedade. E em função dessa complexidade, dessa dificuldade, desse custo que ele imputa, ele utiliza da análise do custo-benefício. E essa análise de custo-benefício é que impacta na decisão dele. Vou sonegar ou vou cumprir com as minhas obrigações sociais? Perfeito. A senhora Ivone Vieira vai estar aqui, né, quinzenalmente, porque é um assunto, ele envolve muitas coisas, né, e é um esclarecimento para o nosso público, de um modo geral, para a sociedade, né. E nós vamos conversando, né. Tenho certeza que nos próximos programas a senhora vai poder esclarecer as pessoas que nos escrevem, que nos mandam e-mail, né, enfim, perguntando algumas coisas. Daqui a pouco a gente volta. O programa IBTV tem a honra e o prazer de receber o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Mairinque, Arnaldo de Jesus Oliveira. Obrigada pela presença. Eu que tenho que agradecer essa oportunidade e esse convite. Como surgiu o sindicato? O sindicato surgiu em 1984. Na verdade, iniciou como uma associação dos metalúrgicos. Após todos os trâmites legais, junto ao Ministério do Trabalho, se tornou uma entidade representativa do Sindicato dos Metalúrgicos de Mairinque. E o objetivo e o suporte, qual é o suporte que é prestado aos trabalhadores? O objetivo da entidade sindical é buscar os conflitos. Onde existe conflito, a entidade sindical busca o diálogo entre o capital e o trabalho. E nessas questões que se busca as questões sociais, melhorias de questão salarial, questões pessoais, evitar questões, por exemplo, de danos morais aos trabalhadores. Então, o sindicato, ela se pontua nesse sentido de buscar e resolver questões de conflitos. Excelente. E as maiores dificuldades que o sindicato enfrentou durante a pandemia? As melhores, as piores situações ao início da pandemia, que a gente não esperava, nós achávamos que era uma pandemia curta. E, na verdade, tivemos que se reinventar. O próprio sindicato hoje, o sindicalismo do Brasil, o mundo inteiro, ela se reinventou. A grande preocupação de uma entidade sindical era a questão de manter o emprego do trabalhador. A grande preocupação nossa era a questão das demissões. Com certeza. Certo? Hoje, nós vemos aí o nosso Brasil, nosso 14 milhões de desempregados. E no sindicato dos metalúrgicos de alumínio e mairinque, alumínio, eu quero explicar, porque alumínio, alumínio, passou a ser alumínio por causa da emancipação. Então, nós comandamos uma grande empresa do Grupo Votorantim, ao início, quando se criou o sindicato, nós tínhamos 7.600 funcionários. Hoje, nós temos em torno de 6.300 funcionários do Grupo Votorantim dentro da cidade de alumínio. Fala um pouquinho sobre o CEPAM, a importância do CEPAM, o Centro de Estudos Profissionalizantes e Acadêmicos do sindicato, que faz parte do sindicato, e quais os cursos profissionalizantes que vocês oferecem, que isso é tão importante, a parte de cursos, preparar o trabalhador para o mercado de trabalho, né? A necessidade da criação do CEPAM foi nessa linha, de buscar e ajudar a classe empresarial para que pudesse aproveitar as mão de obras que nós íamos qualificar junto ao centro de estudo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, questões de informática, questão de soldagem, telemarketing, curso de inglês, curso de espanhol, para que pudesse essas pessoas... Colocá-las no mercado, né? Colocá-las no mercado de trabalho. As próprias empresas, locais e regionais, pudessem aproveitar essa mão de obra que está sendo feita pelo CEPAM, Centro de Estudos Profissionalizantes e Acadêmicos. Presidente, parabéns pelo trabalho. Fantástico. É um exemplo, o sindicato é um exemplo de quem faz. E nós precisamos, porque a gente precisa suprir, colocar sempre mais pessoas no mercado de trabalho. Muito obrigada. E a sua mensagem final. A mensagem final que posso deixar a todos os trabalhadores, tanto o Metalúrgico, enfim, todos os trabalhadores do nosso Brasil, é acreditar que nós vamos vencer essa pandemia. Nós temos que continuar se reinventando, buscando as alternativas. Eu tenho certeza que, se junto, nós vamos vencer. Só tem uma mensagem de acreditar que nós vamos vencer e nosso Brasil vai crescer e a economia vai crescer também. Muito obrigada. Fala, pessoal. Aqui é o Paulo Wiener novamente. Hoje eu quero falar, compartilhar com bastante humildade, como vencer no mundo dos negócios conforme a minha visão. Eu costumo dizer que eu não sou melhor do que ninguém. Nunca fui e nem tenho a pretensão de ser. Eu só acho que a minha diferença de muitos outros empresários, de muitas outras pessoas, é só a forma como eu enxergo a minha vida. E eu enxergo a minha vida através daquilo que eu acredito. E tudo aquilo que eu acredito está dentro de mim. Não querendo ir para uma parte mais religiosa, mas se Deus fez a gente com uma sua imagem e semelhança, você não para para entender o poder que isso tem. Então, com isso, o que eu faço? Eu consigo desenvolver, procurar desenvolver todas as habilidades possíveis. Porque se você hoje buscar outras pessoas, outros empresários de sucesso que chegaram lá, você fala, poxa, como é que ele chegou? O que ele faz? Quais são os hábitos dele? O que ele faz para chegar lá? O que ele deixou de fazer para fazer lá? Então, quando você vai entendendo e você acaba fazendo o quê? Você molda essa pessoa. Então, por exemplo, a maioria dos bilionários, eles não assistem TV. Você pode olhar que eles têm hábitos, rotinas no dia a dia. Eles acabam lendo biblioteca em casa. Eles não param de aprender. Eu vi muitas pessoas que têm de altíssimo nível ainda com mentor. Não param, simplesmente continuam. E é nisso que eu acredito, é nisso que eu venho seguindo já faz 11 anos. Então, com isso, o que acontece? A gente começa a verificar o mercado no todo, o que você pode ou não fazer. Quais são os cuidados? Quais são as situações que você tem que se antecipar? Você pegar, ter uma equipe forte. Você está todo dia ligado, você está sempre ali com eles no dia a dia. Bom, você tem que saber que as empresas nunca quebram. Quem quebram são as pessoas. É o proprietário dela que quebra. Então, por que ela quebra? Porque as pessoas estão emocionalmente fracas, emocionalmente despreparados. E isso faz com que a pessoa, ela acaba não detendo as suas habilidades que ela se propôs a fazer e acaba se perdendo por causa de sentimentos, sentimentos até fracos, sentimentos como medo. Então, por que eu falo que é muito importante você deixar a sua janela da sua vida, que são seus olhos, o seu ouvido, só colocar para dentro aquilo que você quer? Que no meu caso, só coisas positivas. Por que eu não assisto televisão? Porque é muita coisa negativa. Quem que eu escuto? Quem são os empresários? São exatamente aqueles que têm a mesma energia do que eu. Então, como é que você faz, no melhor sentido, para você vencer no mundo dos negócios? Primeiro, tenha uma atitude. Tem uma tatuagem que eu coloquei aqui, que chama-se Atitude Winner. Essa atitude winner, o que ela vem a ser? Exatamente uma atitude vencedora. Hoje, as pessoas têm que entender que a vida é atitudinal. Não é de quem fala, é quem vai lá e faz. É de quem, de fato, toma decisões. Então, quando você se prepara e você quer, de fato, abrir um negócio, o quanto você está empenhado a fazer isso? O quanto que você está disposto, realmente, a entender que você tem que se doar para aquilo? E a cada dia, aprendendo um pouquinho melhor. A cada dia, tentando entender o que você vem fazendo e o que os demais vêm fazendo. Quais são as posturas que você tem que ter junto aos seus funcionários, para que eles cumprem também o seu sonho? E o sonho, você tem que saber dividir da melhor forma possível. Uma das coisas que eu sempre faço, eu sou o que eu sou em casa, ou no trabalho, em qualquer lugar. Eu sempre falo que eu tenho três coisas que ninguém tira de mim. Que é o quê? Ser ridículo, ser alegre e ter o espírito infantil. Por que eu falo tudo isso? Porque eu não tenho medo de me expor ao ridículo. Eu não tenho medo de chegar e as pessoas falarem de mim, ou apontar. Nossa, olha esse cara fazendo isso ou aquilo. Olha, posso ter certeza que as minhas atitudes ridículas vêm fazendo eu chegar em patamares que eu jamais imaginei. E o espírito infantil, eu acho que ele conecta com a vida. Ele conecta com as pessoas. E a alegria é o que faz, quando eu sempre falo de energia. E a minha energia está na minha alegria. A minha energia está quando eu vou e chego. Então, o que você tem que fazer antes de mais nada? Olhar para si. Qualquer problema que você tem com a sua empresa, o problema está em você. De você não tomar atitude no momento certo, não tomar atitude no momento necessário para que você conduza as coisas da melhor forma. E eu queria aproveitar e mostrar para vocês o seguinte. Que tudo que você vai fazer, não importa quais são os seus negócios, se é pequeno, médio ou grande. Se você não colocar a alma, se você não colocar o espírito, se você não tiver a visão, antes de mais nada, aonde você quer chegar e entender o que você precisa fazer para que não tenha problema, você nunca vai fazer. O que eu falo? Pare, mentalize, desenhe o que você vai ter. Entenda, sinta e você vai verificar todas as dificuldades e se prepare para ela. Eu quero mais uma vez agradecer a todos. Espero ter ajudado um pouquinho, ter dividido isso com vocês. Um grande abraço e até a próxima. As cinco emoções universais. Raiva. Somos capazes de sentir e provocar as mais diversas emoções. Raiva é revolta, agressividade, frustração, indignação, hostilidade, decepção e ciúmes. Esses sentimentos recorrentes significam situações não resolvidas. Você sabia que diante da raiva o cérebro produz o cortisol, hormônio que gera baixa imunidade? A raiva descontrolada e destrutiva traz inúmeros prejuízos. Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. Significa resolver o mais rápido possível problemas que desencadeiam a raiva. Medo. Essencial à autopreservação. O ser humano inventou a roda e o fogo. Aspectos do medo é a timidez, constrangimento, vergonha, ansiedade, desconfiança. E a tristeza? Está ligada à condição da vida ou à perda real de algo? Procure ajuda multiprofissional para elaborar o luto diante da morte de ente querido. Pois, período longo de tristeza pode levar à depressão. Sentimentos que sinalizam que há algo que precisa ser cuidado. Que existem feridas aí dentro que precisam ser cicatrizadas. Tristeza, retração, nostalgia, depressão e desespero. E a alegria? É aproveitar a vida com prazer. Estar bem consigo mesmo, com amigos, com a família. É sentir-se feliz pelas conquistas, pelas realizações. É ter autoestima. Ela fortalece a energia de uma pessoa. É como o elã vital. A energia canalizada para a vida, para a produtividade e criatividade. Aspectos da alegria, alívio, animação, interesse, euforia e satisfação. Crie situações que proporcionem alegria, o bom humor, o riso. Pois ri, fortalece o sistema imunológico, aumenta a energia, diminui a dor e protege contra os efeitos do estresse. E o afeto? Essa emoção engrandece a alma. Está diretamente ligada ao carinho, ao prazer, em relações amorosas e fraternas. Afeto é solidariedade, esperança, amor, paixão e curiosidade. É possível controlar as emoções? Não. Pois as emoções são respostas automáticas do organismo. Mas a boa notícia é que controlamos os comportamentos através da inteligência emocional. Exemplo, inspire, segure, contando de 1 até 3. Expire, soltando o ar pela boca. Controle a respiração que você oxigena o cérebro. O cérebro oxigenado dará respostas mais elaboradas para agir melhor frente a qualquer situação. O mundo globalizado requer pessoas com alto coeficiente de inteligência emocional. E não somente coeficiente intelectual. Inteligência emocional é a capacidade de resolver problemas com sabedoria. É compreender os próprios sentimentos dos outros. Invista em você e colha excelentes resultados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL